A última carreira que ele está aqui é de correr todas as 13. Cara, largada de 400 metros com barreira. Warhome na raia 7. Olha, já tirou o escalonamento da raia 8. Correndo com 13 passadas em todas as barreiras, em todos os intervalos. Olha o que esse cara está fazendo, meu irmão. 13 passadas, ele tomando assim, 13 passadas, fácil. Olha o que ele está fazendo, cara. Irmão, é uma coisa impressionante o que esse cara fez. 46,70. 400 metros com barreira. É uma coisa absurda, absurdo. Absurdo o que ele acabou de fazer. Aí, terra viking, esposa. O brasileiro aí cumprimentou, chegou em segundo. Tempasso também. Absurdo, hein? Aí, olha. E aí, olha.